E aí pessoal, estamos chegando aqui perto do GBN, acho que é aqui né, o Zezo né, e aí, vamos ver se eu acho, o cara menino falou que é aqui, que sobe aqui cara, vamos fazer, acho que é por aqui ó, ô moço, é aqui que é o Zezo, quem que é o Zezo hein, ó você, ô rapazinho, vê se você não arruma um, olha rapaz, estamos aqui ó, um ilustre aqui ó, prazer conhecê-la aí, quer ver se você não arruma um adesivo pra mim, agora tá no lugar certo né, é, boa, tá no posto lá rapaz, meu caminhão tá ali, dá pra você dar uma olhada lá, se não tem como arrumar, tem que fazer curso, como é que é, tem que fazer, fazer, é, tem que fazer um curso, fazer um curso de parceria, é, amizade, tá bom rapaz, estamos brincando aqui ó, já bati um papo em off com esse aqui, esse aqui é o grande Zezo, Zezo, aqui é a empresa dele, pra quem acha que é tudo uma brincadeira, que é tudo uma zoeira na estrada, me engana-se, é um grande empresário, um rapaz empreendedor, para tirar a gente vendo aí, como que é, falou uma vez, explica, o Mike, o Mike, esse aqui é meu amigão vivo, vivo também, aí ó, ele que me trouxe aqui, é um, pra quem acha que é uma brincadeira, isso aqui é, engana-se, sabe, o menino teve essa ideia, quanto tempo já que você tá trabalhando com isso aí? Já faz, desde 2008 que a gente tá trabalhando, como que surgiu essa ideia de fazer esse grupo, e qual o objetivo dessa, de criar esse grupo, a unir essa classe dos caminhoneiros, qual que foi a tua ideia, quem que teve essa ideia, qual que foi o objetivo disso? Então, assim, Jérgio, é, satisfação ter tu aqui, no meu estabelecimento, que, queria falar que a gente vê os teus vídeos, e que, eu acho muito legal o que tu faz, que bom, eu me sinto lesenviado, uma pessoa muito inteligente, é, que, prova que, que não, não, que não tem, que não falta... Fala natural, não fique procurando palavras, seja você, fala do jeito que você quer, não tem problema se você falar uma palavra errada, que você é uma pessoa simples, e é uma pessoa que não, não precisa passar uma coisa que você não é, todo mundo conhece você, você é muito conhecida, muito querida, na rodagem, não tem lugar, você vai estar aqui no norte do Brasil, pra Fortaleza, Ceará, Maranhão, os caras falam de você, é você, o Mike, o Pintura, que eu já fui lá, infelizmente, eu consegui achar ele lá no dia que ele tava lá, é tipo, então, pode falar à vontade, fique tranquilo, fale do teu jeito, da tua forma de falar, eu quero que você fale, é, do grupo, como que surgiu, desde, vamos virar pra cá pra dar os adesivos bonitão, lá na Paris, lá, aí, ó, o trabalho bonito, vai, ficou chique demais, né? Nossa, Jair, então, na verdade, eu não fui o fundador do grupo, senão eles vão me chamar, que eu sou o Falsão, que não deixa o cara falar, eu não fui o fundador do grupo, eu fui um, moderador, vamos dizer assim, né, um cara que... Puliu, puliu, deu uma pulida no meio. Então, teve vários fatores que colaboraram com isso, a parceria da galera, né, que a gente procura prevalecer as amizades, obrigado? Prevalecer as amizades, então, começou em um grupo de amigos, conhecidos, e as amizades foram se fortalecendo, a gente foi expandindo pra outros lugares, outros estados, outros lugares da... Tudo do outro lado do caminhão, envolvido com o caminhão. Na verdade, o nosso grupo é um grupo de rádio, rádio PX. O nosso movimento é com o caminhão, nossa paixão é caminhão, então, a gente escolheu fazer um trabalho diferente, porque tem um grupo de canal negativo, mas a gente não é canal negativo, a gente é canal positivo, a M, né, então, a gente procurou fortalecer as amizades, ah, quero entrar no GBN, mas... O objetivo do caso do GBN sempre foi manter o grupo de amigos. O grupo de amigos. Só que daí, pra não virar muita bagunça, você procurou organizar isso. Organizar. Porque... Eu acho que a tua ideia foi interessante, porque se você começa a deixar muita bagunça, e não tem um cadastro, ou organização, começa a ficar muita zoeira, começa a aparecer muita tanqueada ali. Porque piadinha, você sabe que aparece, tudo que eu gado no meu canal aparece, tudo que é coisa que vai pra internet, sempre existe esse tipo de brincadeira, né? Sim. Eu sempre respeito todo mundo, e eu sempre falei pra você, nos vídeos, inclusive, que eu falei, que o que faz a direção no caminhão não é um adesivo, é a responsabilidade de quem tá atrás do caminhão, ali não tem quem... Você dizer, não é porque o caminhão da GBN, porque tombou, que não existe isso aí. Eu sempre disse, quem faz a estrada, a bolança, é o caminhão. Continua falando, porque as pessoas vão me encher o saco, e as pessoas passam, e falam, todo mundo quer ver você falar. Então, conta lá pra nós, diga aí. Daí você foi, modelou esse grupo, voltando lá o assunto. Procurou, cada vez foi aperfeiçoando mais, foi tentando fazer uma interação, e foi, cada vez foi crescendo mais. e chegou nisso que você tá. Hoje é um grande empresário, né, que tem gente que acha que é uma brincadeira, envolve tudo, né, tem que ter brincadeira, tem porque onde tem amigos, tem que ter brincadeira, senão não vira uma amizade, né, Justamente assim, naquele teu vídeo que tu faz, que tá lá atrás, tá escrito, o GBN não é bem assim, aquele vídeo que eu tava comentando aqui, que foi muito legal que tu fez. Eu até tava com medo, eu achei que você ia me bater da cara, daquele vídeo. Foi legal, porque assim, aquilo mostrou, como o nosso grupo, não é qualquer coisa, como o negócio é organizado, porque assim, tem grupos, grupos de amigos que ficam sempre na mesma ali, eles não permitem que entre gente fora. Só firma daqui pra cima, pra baixo que tem essa gândula aqui. Aí a gente fez assim, não, vamos fazer assim, pra quem quiser entrar, quiser conhecer, vamos fazer etapas, etapas pra entrar no grupo. Então a gente fez, o Adesivo Verde, que significa que é visitante do grupo, que quer ser amigo, que quer se interar, pra galera. É aquilo que eu falei no princípio, tem que haver uma organização, porque toda grande empresa, ela tem que haver um gerenciamento e organização, porque senão vira bagunça. Desde que qualquer departamento, se você faz uma coisa e você não tem um gerenciamento e organização, ele não funciona, ele vai até uma salta cruz, e depois começa a desmoronar na rua. É como um castelo de cartas. então você, como eu já vi, que é um cara muito inteligente, tem uma criatividade muito grande, organizou isso. Então por isso que você fala, essa é a etapa. Então ela vem e começa. Tem esse Adesivo Verde ali, que você falou, depois vai aí, como é que é? Então, depois a gente, com o passar do tempo, dependendo do tanto de pessoas que você conhece, no grupo, da amizade, da galera, a gente troca a cor do Adesivo, fica azul. Aí se preenche o cadastro, faz parte do corpo do GVN, aí é um pedaço. E como tudo que é coisa, existe os gastos, alguém tem que bancar isso aí, né? É como se fosse qualquer grupo, qualquer clube, é clube não sei do que, clube da cerveja, não sei do que, isso vai, então a pessoa paga uma taxa para você, isso vai se manter no grupo, correto? Na verdade é assim, a gente tem uma mensalidade hoje, na verdade, a gente não tem fins lucrativos. Não, é óbvio. Não tem fins lucrativos. Eu já percebi desde o começo. Tipo assim, quem cuida do grupo hoje, é o Teta, é o Unidade 02. ele parou de viajar para cuidar da loja, então ele com certeza tem que ter um salário que seja. Mas assim, a gente tem uma mensalidade, mas a mensalidade funciona para fazer uma festa de fim de ano, exclusivamente para a festa. Para todo mundo. Para todo mundo, para todos os integrantes do grupo e família. Entendeu? Não existe nenhum tipo de discriminação dentro do grupo. Jamais. Religião, o cara é um sucratório, não pode entrar, o cara é lá da Bahia, ele não pode entrar no grupo. O que vai prevalecer é a amizade. O que vai prevalecer é a amizade. Não pode entrar no grupo. Não existe nenhum tipo de discriminação, nada disso. É a amizade mesmo do grupo. O que prevalece é a amizade. Tanto que a gente tem integrantes do grupo de quase todos os estados do Brasil. Pelo que eu vi, você é um dos pioneiros. Depois começou a aparecer de centenas de grupos, você não sabe nem o que é na estrada. Você vê um caminhão lá, GPP, GDD, GDD, KKK, GSM, não sei o que. É, você não sabe mais nem o que é o que. Só que, eu que não faço parte, não tenho peixe, não posso pôr peixe, um caminhão, não sei nem falar, um peixe, sei a linguagem do peixe, porque eu fico inicial há 10 anos, conheço um pouco. E a gente não se perdeu, também ali. Agora, só que a gente vê muita coisa aí na estrada, muitos grupos, mas não tem, cara, o pioneiro mesmo é o GBM. Não tem, é como se fosse uma marca, com certeza você já deve ter feito um registro disso, evidente, e não tem, o pioneiro mesmo é o GBM, e eu acho muito bonito o trabalho de vocês. Eu não faço parte do grupo, eu vou tentar ver se consigo, tem que seja um cartãozinho para colar lá no meu caminhão. Nós vamos te dar um presente. Então, tá bom, daí eu quero agradecer, galera, tem uma boa coisa para você falar? Mandar um recado para a galera do trecho aí, fala, expõe o que é o teu grupo aí. Tá, vou pegar o teu presente. meu Deus do céu, o que é isso, rapaz, olha, chique, bacana, amigado, hein, isso aí é sacanagem, isso aí é sacanagem, isso aí é sacanagem, isso aqui é um presente de coração, que nós vamos te dar aí, para te mostrar que a gente não tem nada, aproveitei, olha, rapaz, eu pensei que ia assaltar alguma cobra, um negócio ali, não sei não, chique demais, olha que maravilha, rapaz, muito lindo, logo que eu gosto de cara, show de bola, gente, eu, eu, eu quero falar, eu quero falar uma coisa para você, cara, eu fiquei, fiquei perplexo pela receptividade, cara, eu não achei que você ia me receber, achei que, não te conhecia, nunca ouvi falar, assim, só ouvi falar, eu achava que era um cara meio orgulhoso, meio assim, arrogante, como eu puder dizer, né, fala, caralho, pelo que eu vejo, ele deve ser um cara muito arrogante, muito orgulhoso, alguma coisa assim, cara, e olha, morder a língua, cara, super lucido. E assim, cara, hoje, eu queria te dizer, cara, que a gente não tem nenhum tipo de discriminação, com nenhum tipo de grupo, e com nenhum tipo de caminhoneiro, ah, porque tem um caminhão feio, ah, porque tem um caminhão bonito, na verdade, o preconceito não começa com nós, nem com o caminhoneiro, o preconceito está começando lá na beira da pista, quando o agulista, quando chega um, um caminhão do GBN, e chega outro caminhão normal, ah, tipo assim, eles olham o caminhão do GBN, e discriminam o outro, não começa com nós. É, o próprio motorista faz esse tipo. e o preconceito não começa com, porque é do GBN, ah, porque é aquele, não, o preconceito não está com a gente, às vezes o preconceito está com uma pessoa, que acha um caminhão bonito, e que discrimina um caminhão feio, às vezes deixa uma pessoa, humilde, que trabalha num caminhão, dele, do que, vai lá olhar um caminhão, que não é do, do motorista. É o que eu sempre falo, mais vale você ser dono do barco, do que comandante do Namil. Isso. Às vezes você está ali, com o seu 11-3, seu caminhãozinho, coisa, mas é teu, está pago, você está ganhando, às vezes você está embarcado, em uma nave, ganha 1.700 reais, fica 45 dias fora da cidade, tem peixe, tem chinil, tem isso, tem aquilo, mano, é teu. Amanhã depois você sai dali, o patrão põe a onda, fica bosse, então é que nem você falou, você resumiu tudo, é humildade, e essa discriminação, vem dentro da própria classe mesmo, você sabe disso, o próprio caminhoneiro, ele faz esse tipo de besteira, vai abaixar o reiro, mexe no que não presta, mexe no que não, mexe com o que não pode, mas não vai se conceitar, mexe com o que não pode, porque os caras falam que, é, é GBN, não sei o que, é tudo noiado, mas isso aí não é, eu canso de falar, não é o adesivo, tem pastor que, de vez em quando, se alegrar, que estuprou a menina, e o cara era pastor, tem padre que é pedófilo, porra, daí agora você vai julgar todo mundo, então, existe esse tipo de coisa, dentro de qualquer instituição, qualquer classe, você não tem como, você cuidar de cada um, que tem um adesivo de GBN ó, você vai ter um adesivo, você vai ser gastreado, vai ter uma cama, você não pode fazer cagado, você não pode fazer isso, você não pode cheirar, você não pode fumar, você não tem como, você vai ser, você com certeza, vocês tem um consenso entre vocês, ó, tal isso, aquilo, aquele outro, um estatuto, alguma coisa, para evitar que vira bagunça, mas agora, o controle emocional, psicológico de cada um, isso aí não tem como se mexer, né? Mas rapaz, eu fico muito agradecido, para mim é uma honra, eu fiquei, eu vou mostrar, vamos ver lá a loja, vamos ver os produtos lá, vou mostrar, e daí é assim, como, era tudo aqui na minha loja, e chegou um ponto, que eu não conseguia mais, eu organizar tudo, e trabalhar, entendeu? Daí, a gente decidiu fazer uma sede, uma salinha, um lugar onde, onde, ah, tu é membro do grupo, ah, vou lá com a minha família, vou lá com a minha esposa, vou lá com o meu filho, vou lá no, tem um lugar, né? para chegar, e a nossa sede ali, aqui, aqui a nossa loja, e a nossa sede, tanto que, o que é que você faz nos encontros, quando vem bastante caminhão, o que é que é, nem apertadinho o pátio aqui, pô, mas é aqui, vocês procuram, ali no pátio do posto, a gente faz, se organiza tudo, vamos deixar o caminhão no posto, vem a pé, isso, e qual que é o endereço aqui, oi? qual que é o endereço correto daqui, aqui, como é que a gente acha na internet, no Google, onde quer, lá e vai, porque estão vendo no mundo inteiro, tem que se identificar, onde é que nós estamos, então, a gente está localizado no estado de Santa Catarina, no nosso bairro aqui, Araranguá, BR-101 é aqui na frente, quilômetros 420, mas aqui do nosso lado, aqui tem um posto, posto de mão da estrada, eu estou localizado num acessório de caminhão, é, a Parabarro Chuanque, e estou nos fundos do Aparabarro Chuanque, cara, o cara, o cara é muito 10, olha, gostei meu, eu tinha, cara, você não é nada do que eu imaginei que você era, nada, totalmente de cuidado, vamos lá ver a loja, vamos lá ver a loja, vamos ver aqui, caramba, aqui, fica à vontade, seja bem vindo, olha aí, coisa bem organizada, e a gente procura botar o que, bem organizado mesmo, cara, eu achei que, cara, os caras tem tudo aqui, olha a foto dos brutos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, cara, olha a galera, esses aqui são tudo associados, é, cada um traz a sua foto, deixa aí para, olha só, para a galera olhar, tem um mural, tem que organizar esse mural, fazer uma coisa mais ajeitadinha, é o que a gente começou agora, cada um está trazendo a foto, daqui a pouco vai estar cheio, olha só, que bacana, muito lindo, tem um provador, tem até uma parceria com um grupo, para mostrar aqui, na nossa sede, não tem nada, não tem nada, não é, cara, seria com um grupo, um gancho, muito show mesmo, e amigos nossos, não é, camisetas, camisas, olha lá, to vendo, é tudo x, x, z, 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 né, tamanho caminhoneiro, você vai achar uma camisa, para caminhoneiro, você acha aquelas camisas, que não cabe ninguém, rapaz, olha só, tem até produto feminino, também, rapaz, olha, tem blusinha, baby look feminino, De criança, de criança, jaquetona, cara Tudo material de alta qualidade Porque aqui nós estamos em uma região de fábrica de maia Essas coisas Tá crescendo, hein Tempa cromada aí pra galera qualificar Brincadeira, hein Show de bola, cara Tá organizado, muito show, muito bacana Olha aí, ó Chegou o teto ali, ó Brincadeira, hein Esse aqui é o teto Esse é o três, né Esse é o dois Esse aqui que é o que você falou que saiu pra ajudar Fala alguma coisa aí pra galera Mandar um abraço aí, um alô pra galera Então tá bom Te agradecer pela tua presença Eu que fico agradecido Tá ficando bonito aqui Você que tá organizando e gerenciando agora, hein É, nós, né, gente É, então, aquilo que eu falei lá já dentro Falei, especifiquei bem, pra quem acha que é uma coisa Bagunçada, tá enganado, é uma empresa É, não deixa de ser uma empresa, né E tá repercutindo bastante aí Tá, todo mundo fala Todo mundo conhece Você vai A gente que E a gente sabe que O pessoal de Santa Catarina Rio Grande do Sul São os percursores aí da 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 divulgação do tudo aí pro Brasil, né Você vai lá pra Tocantins Você vai pra Palma Mato Grosso Onde você vê O pessoal fala de vocês E tem muita gente que não conhece Então isso aqui, ó Deixar bem claro pra vocês Esse aqui é o Zizo Eu falei Zezo que era pra zoar com você Zezo, Zezo Não, o que acontece é Cara, muito bonita a tua loja Parabéns Achei uma coisa aqui que, olha Espetacular Totalmente diferente daquilo que eu imaginava Tudo bem organizado Olha ali, ó Tem até uma... Tira esse negócio aqui pra ver Esse caminhãozinho padrão aí Olha só Aí, ó Molecada fica doente, hein Show de bola Bem organizado Muito organizado Muito bonito As coisas tem que ser organizadas, né, Jair? É, senão vira bagunça, né, Jair? As coisas tem que ser organizadas, né, Jair? Então fala um pouco O meu grupo de ar de bordo O meu canal também Pro canal no YouTube De ar de bordo de um caminhoneiro Eu digo que a gente tem que ser exemplo, né, Jair? Que a gente não pode falar qualquer coisa A qualquer hora Pra qualquer pessoa Com certeza Porque uma palavra lançada Já era, Jair? É que nem uma flecha, né? É que nem uma flecha Não tem mais volta Não tem mais volta Tem que tomar muito cuidado Então a gente tem que tomar cuidado No que a gente fala Principalmente tu, eu Que temos que ser... Olha o que tá escrito na caminheta lá Deus está entre nós, hein? Isso Então isso é importante É As palavras de Deus Tem que prevalecer na vida da gente, né? Que bom, cara Gostei de tu humildade Depois que a gente Fazer uma coisa errada Talvez nunca mais tenha volta É verdade A gente tem que ser exemplo Porque tem muita gente Se espelhando em nós Em mim, em ti Exatamente Isso que eu queria falar pra você Que talvez ache que pra ser GBN Tem que tombar Ah, pra ser isso Tem que fazer isso Não é isso aí Não tem nada a ver com isso aí Dá até um recado Pra ser pesado Que anda doido Querendo ir pra estrada O que que é Trabalhar dentro do profissionalismo O que que você pensa disso aí? É, às vezes Tipo a... Quando tinha muita polêmica No Facebook ali Ai, coisas E aquilo O que que... Daí os caras falavam Ah, o que que ele representa Ele não representa nada Com o transporte O cara respira o caminhão, bicho Não representa nada Posso não representar nada Mas eu sou um apaixonado Por caminhão Como eu Como tu Como ele O cara respira o caminhão Divulga o caminhão No mundo inteiro Entendeu? E eu digo assim Que posso não representar nada Pro caminhão Mas é... Representa-se Mas eu acho que Eu tô fazendo Um papel legal Tá Pro transporte Eu Tu mais ainda Porque tu tá mostrando Todo dia aí O que que os caminhoneiros Tão passando As dificuldades Essa aí ó Que agora estão Tá cada vez ficando pior Pro caminhoneiro Tá Então a gente se entristece Porque a gente não queria Que tivesse assim Porque A maioria dos caminhoneiros Que estão aí São pai de família São filhos São irmãos São dificuldade Cara É dificuldade Principalmente Não é fácil Cara E tem gente julgando E tem gente julgando O caminhoneiro Porque isso Porque aquilo Beleza Tem gente que faz Errado Numa família Numa família Tem de dois irmãos Às vezes um é ruim Um é bom Entendeu? Aí imagina Num grupo igual o nosso De 350 pessoas Como é que não vai ter Um ruim? Um que estraga Como é que não vai ter dois? Na política Na igreja Tem tudo que é lugar É assim Parabéns pelo trabalho De vocês Obrigado por ter vindo Eu estava te esperando Eu estou meio do meio sem tempo Que estão precisando Essa carreta para carregar Mas eu agradeço Ficou muito bacana Pessoal Vamos fazer uma chapa Esse aqui é o Felipe Tranquilo Fala que veio na rodagem Dá uma buzinada É nóis Valeu galera Um abraço Aí Viu? Você não falou Para o meu grupo Manda a galera Curtir o meu grupo De ar de bordo No caminhoneiro Tem que falar Senão daí Então eu queria parabenizar O teu canal no YouTube Ali Diário de bordo Do caminhoneiro Isso Dizer para a galera Curtir lá E acessar E ver Porque é legal É interessante Beleza galera Galera que acha que é tudo barbada Que é tudo Estão tudo envolvido Que é tudo roda de alumínio Que é tudo É Cera na gabine Chinil no painel Não é assim não Estamos aí galera Vai lá olhar As dificuldades Valeu Um abraço Muito bonita loja aqui Organizada Bastante Gostei É tudo coisa muito criativa Muito Cara é uma empresa Uma empresa Uma empresa bacana Um pessoal que trabalha Direto aqui Está tudo envolvido Todo mundo envolvido Estão fazendo as decorações Aí Vocês podem ver Muito bacana E É espetacular Vale a pena vir aqui Conhecer Adquirir um produto Aí Independente de você Mexer com caminhão Ou não Porque É uma pessoa Uma empresa bacana Você vai estar Diretamente envolvido Aí com Com a galera Pessoal muito simpático Que Uma recepção bacana Pra caramba Gostei Lugar muito bacana Muito agradável Um clima bom E Cara é Realmente Eu fiquei impressionado Eu não achei que era isso não Eu achei que era um Alguma coisa de fundo de quintal Bem bagunçado Bem Fiquei Fiquei impressionado Vale a pena vir aqui conhecer Ver a lojinha Tem aí ó Como eu falei Tem bastante Para as meninas que gostam Tem bastante garota aí No canal que gostam de curtir Não estou fazendo propaganda Que eu não estou ganhando Nada com isso não É porque eu estou realmente Impressionado Estou achando bonito O negócio aqui Coisa bem organizada Uma loja bacana O produto Tudo de primeira qualidade Olha só Sensação do momento aí Vamos dar uma caminhão Chique demais Agora ficou bonito Até que enfim Consegui Um abraço Tudo de bom Galera Um abraço Pra vocês aí Valeu Conhecer a loja de vocês Vamos fazer uma selfie agora Agora